É isso aí, é isso aí, rapaziada que acompanha, trabalha, emersonbrasamusic.com.br Eventos agora, hein? Beleza? Quem quiser contratar nosso show aí, 1194-7282-488, casamentos, aniversários, vários eventos em geral Estamos aqui hoje diretamente de Maresias pra fazer o casamento do nosso amigo Maurício Beleza? Daqui a pouquinho o pagode vai rolar Sente só o clima, aí o ambiente pra rapaziada aí que vai estar curtindo diretamente de Maresias A praia já está ali do lado ali, rapaziada que quiser curtir, nosso trabalho, quiser contratar nossos shows aí 1194-7282-488, galera, beleza? Aí, ó Segue aí o ambiente, rapaziada, curtir aí Daqui a pouco vai estar rolando um pagode esperto pra galera aí Beleza? Vamos aqui mostrar o ambiente Show de samba, show de mulatas É só contratar a gente aí, ó Nosso cantor já está ali no canto, ali Beleza? Emersonbrasamusic.com.br Emerson Braza Eventos também A praia já está ali do lado, a rapaziada está curtindo aí E vamos que vamos, rapaziada Hoje é festa, e hoje a noite vai ser longa aí Com mais um trabalho, graças a Deus, rapaziada Contratando o nosso trabalho, nosso Nosso samba de primeira qualidade Pagode 90 Pra vocês curtirem samba de primeira qualidade Estamos caminhando aqui, ó O local aqui, ó Do evento Beleza aí, ó Piscina, praia ali do lado Estamos aqui com os nossos Nossos artistas Quer dizer, o nosso empresário aqui, ó Flavinho Batuqueiro na área Mário, nosso empresário aqui, ó Já fazendo os contatos aí para mais um show, os eventos E lembrando vocês, hein 1194-7282-488 Emerson Braza Eventos agora, hein É cosméticos, é música Eventos, hein Flavinho, não é não? Diretamente da onde, Flavinho? Estamos aonde? Marezia Marezia, rapaziada Não é fraco, não Casamento aí É, ó A praia está lá A piscina está aqui, ó Só chamar que a gente chega aí, beleza? Valeu, valeu, rapaziada Tamo junto Valeu, 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 valeu